Hoje vamos falar de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e um ídolo indiscutível no clube de regatas do Flamengo. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Ídolo na Inter e no Flamengo, figura marcante na seleção brasileira, Didico está fora do futebol desde 2016 e vive com quem quer por perto, compartilhando momentos nas redes sociais. Craque do futebol brasileiro, Adriano Leite Ribeiro, deixando na carreira grandes feitos por Flamengo, Inter de Milão e seleção brasileira, além de ter defendido as camisas de Fiorentina, Parma, Roma, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami United, seu último clube em 2016. Mas como vive hoje o imperador do futebol? De origem humilde, Adriano nasceu e foi criado na comunidade Vila Cruzeiro e despontou no futebol pelo Flamengo, seu time do coração. Logo cedo, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira em 99. Estreou no profissional do rubro-negra em 2000, sendo logo negociado com a Inter. Antes de virar imperador, ainda lutou por espaço, emprestado no Parma e na Fiorentina. Depois voltou ao time de Milão e ganhou o apelido que acompanha até hoje, o imperador. Durante a carreira, Adriano fez 430 partidas e marcou 207 gols, segundo dados do O Gol. Foi ainda campeão da Copa América em 2004, com a seleção sendo decisivo na final. E foi dias depois dessa decisão na Copa América de 2004, que a vida do imperador começou a mudar, quando seu pai Almir Leite morreu de ataque cardíaco, uma década depois de ter sido atingido por uma bala na cabeça, que ficou alojada em seu cérebro e a cometeu com vários problemas de saúde. Didico ainda jogou em alto nível até 2007, quando revelou que tinha vontade de voltar ao Brasil e ficar perto da família e amigos. E assim foi feito. O imperador deu a volta por cima principalmente no Flamengo, onde conquistou o Brasileirão de 2009. Ele chegou a voltar para a Itália em 2011, mas depois sua carreira foi perdendo a constância. Defendeu o Atlético Paranaense, Corinthians e Miami United em 2016 e parou. Nunca disse que se aposentou. Através de todas as polêmicas, Didico se fechava mais e após a passagem mal sucedida em 2012 no Flamengo, ele decidiu abandonar os campos. Mesmo tentando voltar em 2014 com o Atlético Paranaense, Adriano não conseguiu conviver com a saudade e encerrou rapidamente sua passagem pelo clube. Por conta de voltar para sua comunidade onde cresceu, Adriano passou a virar alvo da imprensa. Certamente, após fotos com pessoas armadas na Vila Cruzeiro, o imperador conviveu com críticas e até com investigações do poder público sobre uma moto que ele deu de presente para um traficante. Além disso, a vida simples na Vila Cruzeiro chamava atenção e Adriano uma vez foi flagrado andando de moto sem capacete e logo em seguida queimou o pé no escapamento da moto. Em 2017, Adriano disse no programa Conversa com Bial da Globo que preparava um retorno ao futebol, o que não aconteceu. Desde então, Didico vive uma vida intensa nas redes sociais, mas reclusa com a mídia. O jogador quase não fala com a imprensa, que costuma noticiar o que ele se permite abrir ou que se torna de conhecimento público por meio de pessoas próximas como relacionamentos amorosos e até algumas tretas. Do mais, Didico vive uma vida perto dos seus, de pessoas que o tratam como o menino da Vila Cruzeiro. Local onde vira e mexe, ele aparece para curtir um churrasco na laje, apesar de ter casas fora da comunidade, na região dos lagos e até ter morado recentemente em um hotel de luxo por um período. Influenciador digital, Didico conta com milhões e brinca com causas do dia a dia, inclusive lançando memes e frases de efeito, mesmo sem querer como é e nem cavalo aguenta. Seus seguidores o amam e o defendem de tudo, sempre com tom de brincadeiras. Olha aqui tal de Bruna, vocês querem ganhar mídia, cara? Tô aqui dentro da minha casa aqui, minha mãe tá fazendo meu cabelo, acabei de postar agora, tô aqui em paz, eu nem te conheço, meu amigo, entendeu? Tu quer ganhar mídia, quer ficar forte na mídia? Não usa o nome de ninguém, não, seja forte de você, tá ligado? Mano, fica usando o nome dos outros não, que isso é feio, tá? Um beijo do gordo. Disse Didico, em um dos seus vídeos mais famosos, e é isso que Didico parece tentar evitar, mostrar a vida além do necessário, evitar que quem quer ficar forte na mídia às suas custas, e ser feliz podendo fazer o que lhe der na telha. Conhecido como imperador, foi contratado pela Adidas para atuar como seu diretor de vendas no Brasil. Com este passo, a fabricante de materiais esportivos, espera potencializar sua identidade brasileira. Todavia, em 2021, Adriano vendeu uma de suas mansões no Rio de Janeiro, e passou a morar em um hotel com sua família. A casa era na região oeste da cidade, em um bairro de alto padrão, no recreio dos Bandeirantes. O valor da venda ultrapassou os 9 milhões, e depois disso, ele se mudou para um hotel de luxo com mensalidades de 80 mil reais. Se você quer saber de outros jogadores que fim levaram, deixe o nome do jogador aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações, Rubro Negra.